Manda ele pro Fantástico, manda ele pro Fantástico Pra frente que se rola a bola, apita o árbitro, começa a prorrogação Agora é hora de decidir o jogo Domi na toca, com paciência, pra tentar desempatar o jogo Mas no final, o time perde a bola, sequei Atenção, se perder a bola aí, já era Inácio Fernandes Manda a bola pelo alto, a posse da bola muda de lado Gonçalves Pires Aliandro O ataque vai se desenhando, tem contra-ataque, quero ver Não deu ataque, eles perderam a bola E é pra fazer Gol do título de campeão Pra fazer isso aqui virar um pandemônio A tácia é logo ali, faltando um pouco, o relógio estourando Eles encaixaram o contra-ataque muito rápido, a defesa tava desarrumada E aí escolheu a força e se deu bem Pegou muito bem na bola e guardou Gol de quem não se intimida, quando tá cara a cara Final do primeiro tempo da prorrogação E a arbitragem apita Segundo tempo da prorrogação 15 minutos finais Desarma, mata o ataque Gol, espaço, desce a ladeira Gol Pra colocar as duas mãos na taça Pra matar o jogo no finalzinho Tá jogando soltinho, soltinho Mais solto que a Rojivó Tá muito a gosto Pegou a bola, deixa comigo Liso Caio Ribeiro Mais solto que o quê? A Rojivó Ah, isso eu gostei O placar mostra 3 a 1 Fernandes Gonçalves Pires Reta final da prorrogação Olha só Faltam os 5 minutos A chance é boa Será que é agora? Anda direto Defesaça do goleiro Conduz a bola pro ataque Termina a Comebol Sul-Americana Sai a decisão do título continental Alegria de uns Tristeza de outros Faz parte do esporte Só um pode vencer E a taça fica com o time mais competente Aquele que jogou mais bola hoje E durante toda a competição Esse dia vai durar pra sempre Na memória do torcedor Um dia pra sempre Sem dúvida alguma Espetacular o que a gente vê aqui no estádio É campeão A torcida foi fundamental E ajudou demais O pau seu lindo O pau seu lindo